Foi na Igreja da Misericórdia que o município de Torre de Moncorvo apresentou a nova marca do município. Uma nova cara escolhida pelos munícipes. A ideia foi essa mesmo, trazer um ar fresco dentro de toda a história do município. A ideia foi lançada através de um procedimento onde várias empresas concorreram, apresentando-as quatro ideias. E portanto depois foram os munícipes de Torre de Moncorvo que acabaram por escolher qual aquela que mais se adaptava ao município e aquela que eles também mais acolhiam como sendo a imagem deles próprios. E a partir daí nasceu dessa votação esta marca que hoje apresentamos. A nova marca Torre de Moncorvo apresenta graficamente e de uma forma minimalista a Torre do Mendo Corvo. Uma marca que remete para a origem lendária da história de Torre de Moncorvo. O que pretendemos ao desenvolver esta marca foi retomar a origem do nome de Moncorvo, que tem a ver com a Torre do Mendo Corvo. E portanto como sendo a origem e sendo a lenda que prevalece como sendo a origem do nome da terra de Moncorvo, ou do Conselho de Moncorvo, era importante reforçar esta história, ou sobretudo a antiguidade de Moncorvo. E portanto fomos tocar numa ideia que é a origem do nome, para que servisse como uma simbologia, que depois obviamente com um tratamento gráfico foi feito, pudesse ser lido e facilmente entendido por quem está fora de Moncorvo. Uma visão moderna, global e com um forte potencial de utilização, que vai ser utilizada em todos os produtos do Conselho. Esta nova marca é acima de tudo um símbolo de Moncorvo, que pretende marcar tudo quanto são produtos de Moncorvo. E produtos, entenda-se, desde o mais normal, como são as amêndoas cobertas de Moncorvo, até ao próprio património de Moncorvo, à forma como as pessoas recebem Moncorvo, e portanto no fundo serve para vender Moncorvo no exterior. Isso foi pensado como base ou como conceito para a marca de Moncorvo. Uma nova marca que vem dar uma lufada de ar fresco à imagem do Conselho. Hoje em dia a internacionalização do próprio município, estando aqui hoje presente um vereador do município francês com o qual Toro de Moncorvo está esminado, o Gorné Surmarno, é importante também darmos a conhecer e darmos esta lufada de ar fresco para aquilo que queremos. Não podemos esquecer-nos que Toro de Moncorvo está numa região que hoje está na moda, que é o Douro. E portanto, também esta nova marca vem, de alguma forma, a consolidar essa ideia, não só de estar na moda, mas querer estar na moda e trabalharmos para além do que é estar na moda, que é sedimentarmos uma posição que queremos como um local preferido de turismo das pessoas que vêm ao interior e a este Douro. Uma nova imagem contemporânea que define uma identidade gráfica que irá prolongar-se no tempo como um marco na mudança profunda da comunicação, da promoção e da divulgação do Conselho de Toro de Moncorvo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho